Fala galera! Segunda-feira, último dia do mês de maio. Hoje é dia 31 de maio de 2021. Estamos começando o Abrindo Jogo para você aqui na TV Horizonte. Muita coisa para a gente conversar aqui no nosso Abrindo Jogo nesta segunda-feira, dia 31. Preste atenção, hein? Final de semana ruim, muito ruim para Minas Gerais, em especial aqui para os clubes da capital, Atlético, Cruzeiro, América. Ninguém ganhou, pelo contrário, todo mundo perdeu. Há começado o Cruzeiro lá no sábado, na estreia da Série B, há também do Atlético na Série A, o América retornando. Digamos que o América foi o que fez menos feio, né? Fez um jogo mais equilibrado. A gente vai falar sobre isso aqui também no nosso Abrindo Jogo. E a bomba, hein? Estourou agora pela manhã ainda. Não temos aquela confirmação com o carimbo, com a chancela oficial, com sede e tudo mais, mas a Copa América, que estava suspensa até ontem à noite, quando eu fui dormir, ela hoje de manhã, ela já ressuscitou, né? E ressuscitou no Brasil. A Copa América, ao que tudo indica, a reunião acontecendo neste momento, CBF, Comebol, entidades envolvidas, ela vai ser, ou melhor, vai acontecer no Brasil, pelo menos até o momento, né? Daqui a pouco a gente vai discutir isso aqui também no Abrindo Jogo. A gente gosta quando você participa, né? Manda aqui através do arroba Abrindo Jogo TVH no Twitter, no Instagram, suas participações. O Twitter tem a enquete, que daqui a pouco a gente vai trazer aqui para você também. E tem o nosso também WhatsApp, que você pode participar, que é o 319-9642-8473. Tudo isso fica na tela para você, na reguinha das redes sociais, tá bom? Fica embaixo aí do seu televisor. 319-9642-8473. Vamos começar com ela, Natália Fiuza. Um abraço para você, ótima segunda-feira, semana aí de muitas bênçãos e vitórias para todos nós, ô Fiuza. E mais do que nunca vitórias, né? Porque o final de semana foi de derrotas, hein? Pois é, Paulinho. Boa tarde, um abraço para você, também para os meus colegas aí da nossa bancada virtual, Victor Martins e Fábio Vital e, claro, todo mundo que está em casa nos acompanhando. Pois é, é uma primeira estreia, uma primeira rodada difícil para os times mineiros, né? Cruzeiro decepcionando lá no sábado, o Atlético perdendo em casa para o Fortaleza, que na minha opinião também um resultado que não era esperado, apesar de que se desenhou assim no segundo tempo. E o América, que como você disse, fez um jogo equilibrado, mas tinha um desafio complicado, né? Jogar com o Atlético Paranaense fora de casa é uma missão realmente difícil. O América, que tem, na verdade, uma sequência complicada nas próximas rodadas. Tem o Corinthians, o Internacional. Então, são pontos que, com certeza, vão ficar fazendo falta, que ficaram aí pelo caminho, vão fazer falta, mas era realmente um desafio complicado e uma semana importante, né? Tem que levantar todo mundo a cabeça, porque é semana de Copa do Brasil. Muito bem, Victor Martins, Portal Uai, com a gente aqui também participando. Grande Vitão e essa bomba aí, rapaz. Copa América, hein? Copa América no Brasil. Depois que cancelou... O governo, né, Paulo? O governo não cansa de jogar contra o povo brasileiro, né? Arrumou mais um desse aí. E a última, eu estava lendo aqui agora, quando você já tinha iniciado a chamada do programa, é que afinal vai ter público. É, vai ter. Senhores, a Copa... Vamos lembrar que as libertadoras chegaram a colocar 10 mil pessoas, né? Fizeram ali para convidados... Aquela Supercopa teve quantas pessoas lá em Brasília, hein? A do Flamengo e Palmeiras. Você não me recorda aqui de cá, mas teve público, né? Lá teve público, né? É, e assim, afinal, vai ter público, tem os patrocinadores, assim, esse governo genocida jogando de novo contra o povo brasileiro. E eu não duvido nada dessa Copa América ser marcada como foi aquela Copa das Confederações, Paulo. Se for lembrar, ela foi a meio de protestos populares, o povo indo para a rua, esse movimento está começando e ganhando força e eu acho que com esse tipo de ação vai ficar ainda mais forte. É, vamos aguardar, né? Na Colômbia foi devido a essas questões sociais, né? Que a coisa não aconteceu, né? A Copa América seria na Colômbia e na Argentina. Fique bem claro, hein? Movimentações inoportunas, tanto a favor quanto contra, hein? Acho que a pandemia, ela diz isso, respeito a qualquer tipo de opinião, mas a manifestação só de aglomerar está errada. Tanto a favor quanto contra o governo, só de aglomerar já está errado. É, você existia, a Copa América seria na Colômbia e na Argentina, não pôde ir para a Argentina por causa do Covid, não pôde ir para a Colômbia por causa de manifestações populares. No Brasil você está começando a ter essas manifestações populares e tem a situação da Covid, ou seja, juntou os dois, o motivo de que cada um não podia, ao Brasil estão os dois, então vamos para o Brasil. É, o new útil é agradável. É. O new útil é agradável. Vamos ver aqui. Ô, Fábio Vital, e você, meu filho? Estivemos juntos lá na estreia do Atlético no domingo pela manhã, aquela matinê que há tanto tempo não acontecia no Mineirão. Rapaz, o Vodvoda, é isso mesmo, né? O nome do cara, né? O Juan Pablo Vodvoda, é assim que fala mesmo, né, gente? Voivoda. Voivoda? Voivoda, é. Voivoda. Escreve com J. O cara tem nome de polonesa e argentina. Bom, pelo menos o jeito que eu escutei a imprensa lá de Fortaleza falar é Voivoda. Falei assim ontem também lá na nossa matinê, que ontem foi dia de chegar no Mineirão e tomando café, né? Eu falei errado, então, lá na errada de confidência. Perdão aos ouvintes, viu? Eu falei do jeito que está escrito lá, tem um V-O-J-D-A. Que não está errado também, né? Voivoda. É difícil, né? Mas, enfim, Voivoda, ele encaixotou o galo no segundo tempo lá, hein, Vital? Que coisa, hein? Um abraço, Azeredo, Natália Fiúza, Vitor Martins, você que nos acompanha pela TV Horizonte, mais um Abrindo o Jogo, Abrindo a Semana. Final de semana ruim, né, para os mineiros. Ninguém venceu, Paulinho. Uma triste nota nessa segunda-feira, né? Já apresentei hoje mais cedo primeiras esportivas na rádio em confidência e a manchete foi igual para todo mundo, né? Ninguém estreou com o pé direito, ninguém estreou com os três pontos, que é uma pena. Nós já temos aí o futebol mineiro tão enfraquecido, né? Três divisões principais, apenas quatro clubes. Temos a Série D para tentar alguma coisa na temporada e uma estreia muito ruim do Atlético. Foi o jogo que estivemos juntos. O Voivoda, né, já que o Jota tem som de ir, eu aprendi mais uma hoje. Realmente conversei com alguns companheiros lá de Fortaleza e o Voivoda é o nome certo, é a pronúncia correta, melhor dizendo. O Voivoda, ele conseguiu encaixotar o Atlético, Paulinho. Você foi feliz na sua observação. O segundo tempo do Atlético foi terrivelmente ruim. Talvez o pior segundo tempo de todo o histórico do Cuca nessa passagem atual. Ele reconheceu isso na entrevista coletiva, respondeu as perguntas, aos questionamentos, reconhecendo que o Fortaleza mereceu a vitória, foi melhor durante o segundo tempo. O Atlético teve um bom primeiro tempo, criou oportunidades, não conseguiu matar o jogo. Eu acho que esse foi o grande pecado do Atlético. E a transição é um problema, Paulinho. Ontem acompanhamos o jogo, transmitimos o jogo juntos e a transição do Atlético ontem foi paupérrima, muito ruim. Eu acho que foi talvez a principal deficiência do time. Além, é claro, da falta de capricho nas finalizações, porque no primeiro tempo, pelo volume que teve o Atlético e as chances criadas, poderia ter matado o jogo. Vamos então de cara na enquete para vocês responderem. Natália Fiuz, a enquete hoje com as derrotas de Atlético-Cruzeiro América, pergunta o seguinte, quem mais decepcionou no final de semana, Natália? Nesse final de semana, quem foi o time aqui da capital que mais decepcionou? Olha, Paulinho, para mim é o Atlético, viu? Por jogar dentro de casa, por ser um time que tem aí ambições de ser um campeão brasileiro, por pegar um adversário. Fortaleza é verdade. Nessa temporada agora de 2021, vem um time mais completo, mais equilibrado, mas ainda é um time de segunda parte da tabela, vamos dizer assim. Então, o Cruzeiro foi uma grande frustração, mas decepção para mim foi o Atlético. E aí, Vitor Matins? O Vitão sumiu. Foi tanta decepção que ele até sumiu. É isso, e a decepção foi a palavra que eu usei mesmo. É o Atlético, né? Disparado, sem sombra de dúvida. Quem tem a maior expectativa da temporada, quem joga para ser campeão brasileiro entre os três de Minas é o Atlético. Então, perder em casa com um adversário que não vai brigar na parte de cima, é uma decepção. É disparado a maior decepção. Vitão. Decepção. É claro, o Atlético é a maior, mas não muito menor a do Cruzeiro. Que prometia muito para a temporada, uma nova filosofia. O Felipe Conceição prometendo aí que ele construta a cada rodada um tijolinho. E ontem tiraram alguns tijolinhos do Cruzeiro, né? Eu vou ir até o Cruzeiro aqui nesse momento. Eles estão batendo naquela parede do Cruzeiro lá, viu, Vital? Esses tijolinhos estão caindo aí, viu, gente? Pois é, eu vou ir até o Cruzeiro nesse momento aqui, porque foi o que mais decepcionou no cômputo geral. Porque você imagina, até o Fábio, né? Que é um personagem emblemático no Cruzeiro, de muita experiência, que salva o Cruzeiro em praticamente todos os jogos. Até ele cometeu um erro infantil. Eu acho que isso é reflexo do momento que vive o clube internamente. O time acaba absorvendo essas coisas, né? Já foi dito aí por alguns atletas, né? Que não sabemos nem um décimo do que se passa no Cruzeiro. E eu acho que é bem por aí, sabe? A questão é bem mais preocupante. O buraco é bem mais embaixo. Eu acho que, pelo menos assim, do que eu esperava para a estreia na Série B do Cruzeiro, a decepção foi muito grande também. Vamos com os gols, então? Põe na tela aí. Nós tivemos aí gols da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vai trazendo para a gente aí, Henrique, os gols, quais equipes estão jogando, que a gente vai trazendo aqui para o pessoal. Primeiro, Cuiabá, rapaz. Que demitiu o Valentim, hein? Que coisa. O cara ficou um jogo. Já gastou a cota. Será que a especulação procede, Paulinho? Não, fake news, gente. Pelo amor de Deus. Fake news, porra. O pessoal estava falando... Mas o Valentim, cara, é que... A mulher do presidente... O Eca é quem contrata, né? Todo mundo sabia que... Não vai dar. Não dá, não dá. Para a Série A é demais. Dois a dois. Está aí, então, o Jonathan Cafu e o Elton marcaram para o Cuiabá. Eu vi esse jogo e o Cuiabá... O Cuiabá me pareceu bem mais fraco do que o Juventude. Mas os dois vão brigar para não cair. Só que eu acho que o Juventude ainda tem chance. Pelo que eu vi do primeiro jogo. O Cuiabá... Nossa, pau-perma. Olha aí, gente. Segundo do Tassiano. Então, o Tassiano já fez um, fez mais um e depois o Juninho. Aquele joguinho... Esse jogo aí... Esse jogo aí, o primeiro tempo, parecia que não ia ser nada, né? No segundo tempo, em oito minutos, o Bahia resolveu. Três gols. Com dois gols do Tassiano, com duas assistências do Rossi, ainda teve o gol do Juninho para fechar a conta no Santos completamente desnorteado. É. Agora já passou o Flamengo com o gol do Pedrão, centroavante. Ceará e Grêmio. Ceará e Grêmio, 3x2. Jogo movimentado. Kleber abriu o marcador. O goleiro do Grêmio deu um vacilo no final, hein? É. A Aruba de impedimento tomou o gol. O Rick fez 2x0 para o Ceará. Depois o Vanderson fez 2x1. Bonito gol. Depois o Ricardinho, 2x2. E aí, quando ganhava tudo... O Grêmio, depois 2x2, teve um pênalti, Paulinho. O Grêmio teve um pênalti, só que o VAR voltou na marcação. Viu que o juiz equivocou. E no fim do jogo, tomou. Inter. Edenilson. O Inter abriu o 2x0 e foi bastante prejudicado. Próximo adversário do Atlético. Lindoso, 2x0. Depois de Thiago Neves e André. Depois de Thiago Neves e André. Eu vi o segundo tempo agora. Hoje pela manhã, às 5h30 da manhã, quando a Luísa levantou, eu vi o segundo tempo desse jogo aqui com a Luísa lá no meu corpo. O Inter foi muito prejudicado. Eu não achei pênalti do Thiago Neves. A bola realmente bate no braço do Maurício, mas para mim não foi lando de pênalti. E praticamente no último lance, teve uma bola que não saiu. O Galhato fez o gol e a arbitragem deu que a bola saiu, como já tinha pitado antes da conclusão, o lance não foi para o VAR. O Inter foi muito prejudicado. E o América? Gol do América. E agora o Atlético também. O Atlético para a Anaense, né? É, o Atlético para a Anaense, Carlos Eduardo. Já estreou bem com o América, hein? Ficou, marcou com o olho. Tomou bola nas costas e gol. O Alan Russo está muito mal no Cruzeiro, viu gente? Eu não achei uma boa do América, não. Então, sinceramente, foi pelo Lisca aí, que é padrinho de casamento e tal. E o Pikachu meteu dois bonitos gols, hein? Pegou bem na bola. O pessoal falou que o goleiro falhou. Gente, antes do goleiro falhar, teve uns 35 que falharam lá, viu gente? Ô Paulinho, o Everson está na situação que todos os gols que ele toma praticamente são considerados falhos. Então, já é. Mas desculpa o tema aqui, viu Vitor? É uma sacanagem. O Everson tomou um gol ontem, que ele falhou, mas foi o que não valeu, que realmente está impedido. É, aquele lá realmente... Ele falhou, o Robson pegou o rebote, aquilo aí foi mal. Mas o gol foi anulado. Nos outros dois, pô, o cara chegou na cara... Em algum momento, qualquer goleiro que o melhor que seja falha, né? Acontece. Ele já está numa fase, ô Vital, que já é pegação no pé, não adianta. Que me desculpe os nossos colegas aí de empresa, mas tem gente aí também que eu vou te falar, viu? Está fazendo um esforço para colocar... Hoje a gente teve 35 antes do Everson que falharam lá antes do gol. O Everson lá do Pikachu está lá, viu? Eu acho que o que tem que preocupar é o Fortaleza chegar no Mineirão e engolir o Atlético, engolir. E o Fortaleza finalizou mais com o Atlético. Isso é um número, assim, que é para ligar o sinal de alerta. Para quem quer ser campeão brasileiro, na primeira rodada você pegar o Fortaleza e levar o baile que você levou dentro de casa, é muito preocupante. Agora, Vitor... Rapidinho, agora vamos chamar aqui rapidamente só os resultados. Daqui a pouco a gente continua a conversa aqui. O Brasileirão teve jogos que a gente não teve os gols, infelizmente. O São Paulo ficou no 0x0 com o Fluminense. Está na tela para você. A Chape tomou 3 do Red Bull Bregantino em casa, lá em Chapecó. E o Corinthians perdeu também. Perdeu o pênalti. O Matheus Vittal perdeu o pênalti e perdeu o rebote ainda. O Matheus Vittal... O Fernando Miguel foi muito bem. Ele foi muito bem no pênalti e depois foi muito bem no rebote. O rebote é mais a qualidade do goleiro, mérito do goleiro, na verdade, do que do próprio finalizador. A gente vai agora para o intervalo rapidamente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Abrindo o Jogo, porque esse bloco, o senhor Henrique, já estourou e muito. Daqui a pouquinho a gente volta. Abrindo o Jogo Legenda por Sônia Ruberti